Através do esporte, o Futebol Clube Barcelona tenta transmitir os valores que temos dentro da nossa entidade. Trabalho em equipe, respeito, humildade, esforço e ambição. E vou mostrar para vocês como que através dos treinos de futebol, a gente pode passar esses valores também de pai para filho. Nesse exercício, o Joshua, meu filho, vai praticar três fundamentos do futebol. Condução, drible, muito característico do futebol brasileiro e que tem sempre no Barcelona, para finalizar com chute no golzinho. Lembrando, uma hora vai fazer só com a perna esquerda e o outro momento somente com a perna direita. Agora um exercício de condução, com drible, finalizando no gol pequeno e depois no gol grande. Dessa maneira é um pouco mais difícil para o Joshua, que tem 11 anos, mas eu conheço meu filho, vou exigir um pouco mais dele. Voltando a lembrar, uma vez com a perna direita, outra vez com a perna esquerda. Pode? Voltando a lembrar, uma vez com a perna direita, outra vez com a perna direita, outra vez com a perna direita. Voltando a lembrar, uma vez com a perna direita, outra vez com a perna direita, outra vez com a perna direita. Voltando a lembrar, outra vez com a perna direita, outra vez com a perna direita, outra vez com a perna direita. Voltando a lembrar, outra vez com a perna direita, outra vez com a perna direita, outra vez com a perna direita.